Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Polystatics Imperium Então já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Vamos lá, vamos continuar com a bagaça aqui Ainda não arrumei a casa, tá? Aquela desgraceira ainda, rota bagunçada e tal Mas tá funcionando, tá indo, então deixa pra lá, né? Vamos lá, só vou fazer mais essa, não porra, mais essa missãozinha aqui de investigação Cadê os lugares? Você vem pra cá e pra cá, você vem pra cá e pra cá E vamos fazer então a missãozinha principal aqui, partiu, missão 19 em fuga Seguimos o entregador, mas perdemos o rastro dele na área especificada Precisamos realizar verificações de identificação para tentar encontrar o entregador Essa é aquela missão que deu falha, né? No vídeo anterior Porque ela demorou pra caralho pra gente conseguir achar o cara E na hora que a gente achou, não consegui pegar o indivíduo e acabou fugindo, né? Filha da putagem monstra Ah, beleza Mesmo esquema Vamos fazer aquela merda toda Colocar aqui as barreiras Deixa eu ver Colocar uma aqui Colocar uma aqui Cadê? Vou pegar mais uma viatura Vou pegar você mesmo Pegar você Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Então colocamos aí Deixa eu ver A gente podia ter colocado É Vamos colocar ela aqui mesmo Da onde o cara vinha ele não vai conseguir fugir Assim espero É, se bem que tem essa parte aqui, né? Tá, se o cara vinha daqui A gente pega ele aqui Se o cara vinha pra cá A gente pega ele aqui O problema é se ele vinha daqui E querer cortar aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos pôr essa daqui Aqui Beleza E vamos esperar a bagaça acontecer Pera aí, galera Beleza Tem filha da puta que fica ligando pra mim Na hora que eu atendo Ou é Né? Aquela empresa Filha de uma égua Pra oferecer plano que eu não quero Né? Cacete Como os caras conseguem ser chato, véi Ou banco, né? Banco também Adora, véi Fazer isso A mãe, né? Tá perfeita Perfeitamente Deixa pra lá Raça de Filho da puta Nossa, é outra missãozinha de Barricada Essa aqui, ó Nossa, essas missões de barricada É uma merda, né? Então, beleza Eu coloquei aqui O Os bloqueios Se o cara vim daqui Ele vai bater de frente aqui Se ele vim reto Vai bater aqui Se ele quiser fazer isso aqui Vai bater aqui A não ser que ele seja muito inteligente E faça Isso daqui, né? O que é meio difícil Mas tá valendo, né? Mas nesse jogo aqui Eu não tô duvidando de mais nada Então, vamos lá Vamos esperar Agora só não resta de esperar, né? E tem essa missão merda aqui, né? Vai lá Fuxamos o cara da SWAT Pra fazer esse Roubar carros Aqui é a SWAT Maluco Ah, olha lá Puta Que lá Vida, viu? Vamos ver Vamos ver onde que o desgraça vai Não, filho Se você já tá vindo aqui Continua com o plano Não, filho Filha da puta Foi pego Toma essa aí Rota abandonada Rota abandonada 1 Já volta cada um pro seu canto Ou quase, né? Volta lá pra rota 1 Show de bola Esse aqui Oh, meu Deus Nossa, mas eu odeio Apertar o botão Errado, cara Os botão Fica tudo no Volta pra cá Não É, a rota abandonada 2 Mesmo Continua ali E vamos continuar Aqui esperando, né? A boa vontade Da Da missão de Da missão de Como que fala? Ah, de barricada A gente só vai administrando aqui Vamos ficar nessa tela aqui Até completar Pelo menos Ou quase Completar, né? Porque Requestro de backup Suspectos Estão Estão Enquilhando E E Puta Que Isso que dá colocar um policial na Jeme Estamos No Tamega Tente Arrela Estou Estou So Nossa, um outro policial se machucou E o outro tá na merda Vamos distribuir uns pontinhos aqui Aê Vou te falar, os caras Tá desaprendendo a trabalhar Jackson Jackson é a gente, tá Show de bola Você volta pra rota abandonada 1 Você vai pra rota abandonada 2 E deixa A bagaça acontecer A missão ainda tá nessa merda Puta que pai, o outro Olha, a viatura acabou de passar ali Cara, essas Essas missões de barricada, cara É muito zoado É muito lixo É muito lixo Eu não me canso de falar isso O que eu canso é É de fazer essa missão aqui Por que que esse Puta, não acredito que ele não tá com barricada aqui Ô meu Deus do céu O cara pode até ter passado aqui já É complicado Barricada, 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 né Tá É, essa merda aqui agora a gente tem que esperar Tem que esperar O cara Pode até ser esse carro aqui Mas nossa É muita É muita merda essa missão, cara Ó, o maluco passando aqui De boa É que ele tá fazendo esse esquema Veio por aqui Se ele vir pra baixo Fudeu Ó lá O ladrão espertão Mais um crime Não para, velho Não para Ó, se o cara Foi, veio pra direita Pra direita dele O outro nem para Na Na barreira É uma bagunça, né Vamos ver se alguém vai Ih, aqui é ruim Aqui ele não cobre a Ele não cobre esse pedacinho O que eu acho estranho Porque a área de atuação da viatura Pega tudo, né Só que os caras não param ali Estranho Vamos pegar o White Vai pro QG O cara tá Tá muito Estragado Tem aqui pra ganhar Uns pontinhos Batalhão de choque Batalhão de choque Batalhão de choque Aê Desgraça Conquista alcançada Grande e volta por cima São 19 em fuga Bom trabalho Entregador e seu furgão Foram encontrados E obtivemos mais uma peça Do quebra-cabeças Nova melhoria Sala do pelotão de choque Nível 2 Aê Desgraça Até que enfim Mano Aqui vai pro distrito 4 Você Vai pro Subúrbio 2 mesmo Você volta pro carro aqui Você vai pra rota 2 Você vai pra rota abandonada 1 E tem um carro que tá Aqui ó E você vai pra Deixa eu ver Qual que é a rota que tá mais Tensa Vai pra rota 2 Não É vai pra rota 2 Porque ela fica no centrão A coisa dá um suporte pra galera Se bem que esse aqui podia ir pra rota Pra rota 2 que é o centro E você Vai pro subúrbio Ai meu Deus do céu Até que enfim mano Desgraça Esse aqui tá sozinho Nessa viatura A gente precisa trazer aqui um agente Pra Aqui ó Pra ele fazer Esse esquema aqui ó A gente precisa Prende aí Tem uma viatura aí mano Tem uma viatura aí Se vira Não pegou os caras ainda Oh aleluia hein A gente tem um furgão aqui dos Os caras do Da tropa de choque Vai pra Qual que é a rota que o cara tá fazendo ali Que tá sozinho Vai pra rota 1 Eu poderia pegar Esse cara Que tá aqui O agente Colocar nesse carro aqui né Pra dar uma ajudinha Vamos pegar então O nosso amigo Spencer Que ele vai ter que fazer Essa Essa bagaça aqui Fica dando um rolê aí Na rota Na abandonada 3 Só pra né Dar uma força Pro cara Na hora que ele terminar Você volta Vamos ver Martínez Precisa de mais um ponto Na SWAT O Wilson Mais um Agente Infiltrado Maravilha Tá rolando um crime Aqui ó Yeah A gente precisa Desses caras aqui Os investigadores Maravilha 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 Aproveitar e colocar isso aqui Então na rota 2 Só pra não ficar Vazio Então qual que é o esquema aqui Pra quem não lembra Apareceu uma célula criminosa Nessa área Enquanto eu não É Eliminar essa célula né Essa área aqui Ela não vai me dar dinheiro né O distrito não me dá dinheiro Então a gente precisa Descobrir aí Com quem falar Precisa achar uns Os caras aqui Dão as informações Vai filho É pra correr Não é pra ficar Que nem uma mula manca aí Olha lá Vai lá Troca ideia lá Enquanto isso Meus detetives Já tá Ah gente O investigador Já tava O detetive Já tava louco Pra ir pra casa Só que não vai não Irmão Outro crime Aqui ó A viatura passeando ali Deixa aí Ela vai passar De uma hora E Capaz de pegar Não sei Assim espera Pegou outra Vou ter informação Foda é isso né Tem que Ficar De babar Pro maluco né Beleza Volta pro carro Volta pro carro Vai maluco Faz mais uma Eita 21 só Opa Apareceu mais um ali O bagulho tem que ser louco Você tem que Você tem que Administrar todas as áreas E aí vai passar aqui Nossa ainda não chegou Caraca velho Os caras são muito Devagar mano Tem uns aí que tá Machucado Vou mandar pro QG Esse tá de boa Volta pra Abandonada 2 Esse aqui Volta pra Deixa eu ver Não sei pra onde Que eu mandei Esse aqui Fica na rota 2 Vai ficar passeando Por aí Porra mano Olha isso Apareceu outro É foda Cara O bagulho não vai Mano Não caminha Faz o seguinte Com certeza Esse aqui Vai ter problema Aí mano É neutralizar Suspeito Vai vai Vamos ver se o cara Consegue fazer sozinho Isso aqui Se for de barricada Nossa senhora Mas é que Essas Missão de barricada É triste De pegar um indivíduo ali Tá preso o vagabundo Pichador Agora eu vou pintar de cinza Sua pichação Aqui Vai lá Vai Com o outro A outra Missãozinha ali Mais um pouquinho A gente termina A bagaça Deixa eu ver HP dos dois Já foi Já Então volta pra viatura Não distrito 4 Não Vocês estavam no Abandonado 3 Não é É Puta Tem uma investigação Pra fazer ali Pode ir Pode ir Faz a investigação De buena Deixa eu ver Aqui tem dois policiais Eu podia tirar Um de cada Colocar um aqui Um aqui Eu vou fazer esse esquema Provavelmente esses aqui Eles já estão Já estão Bem treinadinho Dá pra Dá pra mudar o O lugar pra eles Correndo maluco Não quero moleza Vamos pegar um aqui Deixa eu ver Esse Esse aqui é seu parceiro Vai lá Pra rota Cadê o outro carrinho Tá chegando ainda Demorado Esses carrinhos Deve ser aqueles Tipo de De vigia de shopping Tá ligado O cara tinha Travado ali Opa Tem uma conversa Aqui pra fazer Tá agora Vamos pegar mais um Aqui Vamos pegar esse Carequinha Aqui ó Esse é seu Parceiro Novo E você Volta Pra Subúrbio E você Vai pro Abandonado 2 Maravilha Agora Tá bonito Bonito Igual o Curca Brito Vamos pegar Aqui Este E este Você 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 E você Foda Que na hora Que terminar Vai aparecer Mais uma missãozinha Nossa senhora Maravilha Tá indo Tá indo Mas é que A gente vai eliminar Isso aqui Primeiro Pra depois A gente Avançar Olha lá Prendeus Deu Aqui Puta merda Missão De barricada Vai pra rota 2 Que ela Que ela No centro Dá pra Dar uma Uma Reforçada Deixar Esse Roadblock Aqui Mermo Olha lá Já pegou Os Manos Já Aí ó É assim Que O negócio Fica Bacana E Vocês Eu não sei Nem o que Que vocês Estavam fazendo Mas beleza Eu tenho que arrumar Eu tenho muito Que arrumar Essa Essas áreas Cara As rotas E tal O bagulho Tá triste Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que tenham Gostado aí De mais Essa gameplay De Polistatics Império Passando mais um dia Aqui Mais uma grandinha E no próximo vídeo A gente faz Outra Missãozinha Principal Aí Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Sinistro se despedindo Grande abraço pra vocês Valeus Weez Weez Tchau